Rezando pra dar tudo certo. É, também se não tenta nem acabar hoje, porque assim, é melhor a gente estar indo embora com o secretário aqui, eu vou te falar. Que lindo, bonito, né? Ai, por isso que a gente tem que fazer o que a gente quer. Deportada pra Auschwitz. Realmente mexicana. Pop. Hoje é dia 30 de outubro, nosso último dia aqui em Pisa. E eu não podia deixar de levar vocês com a gente, né? A gente tem uns compromissos, então vocês vão acompanhar nosso dia aqui. Vou me arrumar agora. Mostre como tá a casa, porque a gente começou o dia 5 da manhã, terminando a faxina que eu comecei ontem. Porque hoje tem, começa com vistoria na casa pra gente entregar o apartamento. Temos que ir no tribunal fazer umas burocracias. Vamos almoçar fora e vocês vão acompanhar toda a gente. Então eu vou só me arrumar aqui rapidinho e o resto vocês vão acompanhar. Tá faxina, então. A gente deixou assim com algumas coisinhas, porque hoje vamos dormir aqui ainda. A gente só vai viajar amanhã, né? Então tem que ter nossas coisas. Corretor. Gente, essa casa tá mais limpa do que quando a gente pegou ela. Aqui a cozinha. Tudo bonitinho. Aqui tá meio que bagunça. Não é que bagunça, é que tá nossas alas, né? Temos nossas coisas aqui. Já deixei tudo fechado pra eles meio que só verem a casa. Esse quarto. Sem nada. Cadê a luz? Aqui também. Tudo limpinho. Bora entregar essa casa, né, Mu? Agora o nosso quarto. Tá assim. Estamos animados. Não parece muito que a gente tá cansado, mas estamos animados. Tirando o peso das nossas costas de estar saindo desse apartamento. De estar... Aleluia entregando, né? É, porque depois a gente vai contar tudo em outros vídeos do futuro. Motivos de Itália, motivos que a gente tá saindo. Trazer pontos da nossa experiência, enfim. Mas o que importa é que hoje, finalmente, vai ter vistoria. Rezando pra dar tudo certo. É, também se não tenta nem acabar hoje. Porque assim, é melhor a gente estar indo embora que o secretário aqui. Vou te falar. Gente, seis meses de contrato. Seis meses com problema todos os meses. Ele... Acho que todo mês ele vem aqui. Ele vem aqui contado umas doze vezes. Sério, gente. Entrou na casa, veio, entrou nos banheiros. A gente vai trazer esses assuntos. Mas o que importa é que vou trocar de roupa agora. Vou pôr uma roupa que já já estamos indo no tribunal. Que é na frente da nossa casa. Então é 200 metros. Resolver burocracia. Porque a Itália sempre tem burocracia pra resolver. É. Depois voltar aqui, que é a entrega do apartamento. Na teoria, a entrega do apartamento é só feita com o corretor. Porém, vem todo mundo. Mas a gente é um casal. Vem todo mundo. Então a casa a gente acha que a gente fez o melhor que deu. Mais limpa. Do que quando eles entregam. Eu falei isso, mas eu vou contar. Gente, quando a gente chegou aqui, a casa não estava bem. Por isso a gente fez uma limpeza super limpa. Eu falei. Aqui, ó. E, gente, não estou falando do nível limpeza Brasil. Porque eu sei que aqui a limpeza não é nível Brasil. Mas a limpeza que eles tinham. É zero. É zero. A gente encontrou cinco camisinhas do antigo morador. Do nosso fechado. É, pelo menos fechado. A gente sabia que era do antigo morador porque era um asiático, né? Então a camisinha era escrita asiática. A gente encontrou... E, tipo assim, não é que estava no HV. Estava escondido embaixo do colchão, em cima do armário. Não sei o que era. É, isso é do estelho. Então, tipo assim, não fizeram limpeza, né? Mas, enfim, estamos se livrando desse apartamento. Foi ótimo esses seis meses em Pisa. E agora vamos trocar e ir embora para o tribunal. Bom, já estamos na frente do tribunal. Porque, como eu falei, é em frente de casa. Aqui a marca da bolo são os impostos para resolver o que a gente precisa pegar. Cada documentinho, conta aí. Cada documento que a gente vai ficar certificado de polícia. Vocês vão entender melhor o motivo desse certificado de polícia. Que é o mesmo que eu retirei lá em Torino, que tem vídeo no canal. Cada papel que eu tirei, que eu vou tirar, R$19,92. Tá? Meu Deus. Então, é o mesmo que você ir no Brasil, entra no site lá e pega um histórico e tal. É aquele lá que você põe no CPF e consegue jogar gratuito. Aqui na Itália custa R$19,92 cada documento que você precisa tirar. A gente está indo jogar o lixo para não deixar nenhum rastro na casa. Você pegou o lixo de cozinha? Não, né? Não, ele vai usar ainda. Ah, tá. E vamos resolver o primeiro passo. No tribunal. Agora joga o lixo. Aperta o botão. Põe a carta. Pisa. E joga. 20 minutinhos depois, estamos já com os documentos. Gente, o servidor público... É o mesmo no mundo inteiro. É o mesmo no mundo inteiro. Aquele filme da Zootopia, né? A Zootopia, né? A Zootopia, é aquilo lá. E aquele jeitinho, né? Porque quando você entra no site, igual eu falei, quando você faz a ordem, né? Pedido do seu certificado, eles te dão as direções do que você tem que trazer. Você tem que trazer um documento de identidade. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela chegou. É, você colocou a identidade no momento que você foi fazer a pedida? A gente, sim. A gente colocou tudo que solicitou, né? Aí ela, então você não precisa da identidade aqui. Oi, tá bom? Enfim. Documentos em mãos. Agora, bora pra casa. Ele dorme na casa. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Cadê a carinha dela? É o quê? É que lindo. Bonito, né? Agora, lava a mão. É, não sei. A proprietária. Não, não. O cara do corretor. Chegou os proprietários. Não, é o cara do corretor. A história foi certa. Ele ligou as coisas que a gente falou. Não, liga a máquina. Eu quero mostrar que tá funcionando. Vamos ligar tudo. Ligamos, fizemos funcionar tudo. Viu, tá tudo a posto. Aí eles falaram, tem conta pra pagar. Aí a gente já comecei a passar mal. Me subiu um negócio. É, sim. Aí eles queriam empurrar pra gente, né, mano? A conta da casa deles. Porque eles chegaram com a conta de luz 380 euros. Quanto que tava o... 1200 kW. Eu falei, meu Deus. Mas eu fiquei pensando, será que era um ar-condicionado? Não, então, mas em dois. 1200 kW em duas pessoas. É um absurdo. É um absurdo. Porque a gente pagou a conta semana passada do... A gente gastava, sei lá, 80 por mês. E deu 80, né? Sim. Foi, né? 80 que você pagou. 80 euros. Aí a gente falou, olha a diferença de duas contas. Não, a gente pagou de luz dos outros meses. Ah, de energia. É, de energia. E dá, tipo, 90 euros a cada dois meses. E aí veio uma conta de 300 e ele falou, ah, desculpa, tá, mas o consumo aqui tá quase como o consumo de uma empresa, né? E... E aí eles começarem com essa conta? Não, e ela manda uma conta. 300 e ele falou, não, você tem que pagar, tem que pagar. Agora eu comecei a olhar a conta, olhar a conta. Falei, não. Esse é um negócio. Falei, puta, que parou. 400 contas, vou ter que pagar de novo? Do nada. Do nada. Do nada, assim. Assusta, né? E aí eu fiquei, não, o endereço tá errado. O endereço tá na casa dele. Então, tipo assim. Aí a gente encontra, olha. Mas isso aqui... Paga, tem que pagar agora. Já pode por aqui e tal. Aí a gente mostrou. Mas olha, essa conta de semana passada tá com o nosso endereço. O endereço tava errado e tal. Então, quer dizer assim, ela veio, quer dizer assim, a gente não falar também. Agora a questão do calção. Bom, discutindo, discutindo, ah, tá, vamos pagar, vamos pagar. Ah, eles vão depositar metade, outra metade vai ficar com eles aí pra pagar as contas e tal. Se sobrar o que eles mandam. Eu não sei. Pelo menos metade veio. Metade pelo menos veio. Vai vir, né? Vamos esperar. Vai vir, ainda não veio. Mas vai vir. Meio dia, já estamos indo pro nosso almoço. Já, já, amor, tem umas coisinhas pra resolver. A gente parou nessa peça soliferina, que chama. Não sei o nome, mas é muito linda. Tudo bem com verde. Ficamos relaxando um pouco. O Mu foi lá no trabalho deles e despediu de umas duas pessoas lá que a gente não tinha visto ontem. E é isso. Agora a gente... Estamos livres, né, gente? Ah, notícia em primeira mão pra vocês. A gente recebeu o calção. Isso por lei, não pode fazer, dividir igual eles fizeram, né? Mas como eles são loucos e a gente achou que não ia nem receber nada, a gente aceitou esse esquema. Já recebemos a primeira parte. Torci agora pra ter uma segunda, de fato. Mas eu acho que eles vão começar a ter BO, sabe? Mas foi pago. Então é isso. Agora... Estamos livres dessa casa. Ia almoçar, curti o nosso último dia de Pisa. Resolver as últimas coisinhas aqui. E bora. Reflexões agora. É muito louco pensar que amanhã, que é o dia que a gente tá indo embora de Pisa, completa seis meses que a gente se mudou. Vocês acompanharam aqui no canal a nossa jornada de Pinerolo pra cá. E agora a gente tá voltando pra Pinerolo. Se despedindo agora nos últimos dias de Itália. E, gente... Passou muito rápido. O mundo tá passando... Os dias tão passando cada vez mais rápido. Já é dezembro, é natal, ano novo de novo. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente quer. Estar onde a gente quer. Enfim. A vida passa tão rápido, né? Gente, olha essa cena. Que coisa linda. Ele modelo paradinho. Ah, não. Que lindo. Bonzinho. Aqui, ó. No eLovePasta. Eu já indiquei lá no Instagram. Se você não me segue, é laura.l. É macarrão, gente. Baratinho. Feito aqui mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Tem esse cardápio do dia. Aqui, muito bom. Vem aqui, ó. E aqui ela faz a massa. Uh, brusquetinha. Você pegou dessa, amor? É, eu peguei uma de cada. Eu peguei. Essa aqui é outra. Oh, gente. Fui de lasanha. Uma foi de fruto de alguém que foi, amor? Que que foi, amor? Hum... Cuscou sete. Sete. Cada brusquetinha. Cinquenta centavos. Cinquenta centavos. Bastante, mas a conclusão é que também o outro é... Não é artesanal. Não, não é. O outro que a gente foi ontem, se você viu lá no Instagram, é no... E Primo. Muito bom. Você escolhe tamanho P. MG. A gente pegou M e serviu muito. Sete e cinquenta. Mas, enfim. Tava gostoso. A gente tá... Uh, vou fazer uma caminha de agora em casa pra tentar dar uma mexida na barriga. Tá sol demais. Vinte e cinco graus. Tão indo pra casa carregar o celular, descansar um pouco. E mais tarde tem a torre, porque não dá pra ir embora de Pisa. Sim. Bora da Itália, sem ver a torre, né? Esse prédio aqui foi um lugar que morava uma família, ó. Que, infelizmente, foi arraptada, né? E deportada pra Auschwitz e assassinados lá, gente. Loucura, né? Em Pisa, né, Mo? Tinha uma boa comunidade judaica, hebraica. Era esse prédio aqui, ó. E aí eles fizeram isso como homenagem. Vem do Batistério, a Duomo, que, infelizmente, não deu pra gente ir agora. Eu ia mostrar no vídeo, mas eu falei, já é gratuita a entrada pra lá. Só que você tem que pegar o ingresso. O ingresso, se eu não me engano, tem até um horário até as quatro que você pegar. E já são mais de quatro, então não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas fiquem com essa praça, foi maravilhosa. Você não conhece? A Torre Ipisa. E nada. E nada, bora conhecer novos lugares, né, Mo? Agora foi a próxima etapa agora, se despedindo aqui da Itália. Dessa beleza. Gente, essa praça é bonita mesmo, tá? Essa praça é linda. Ah, lembrando do Passeio da Mura, que a gente já indicou aqui no canal. Vale muito a pena fazer o Passeio da Mura, tem vídeo também. Vale a pena também comprar um vinhozinho aqui no supermercado dessa rua. Ou fazer um piquenique aqui na praça. A gente fez fantástico. Óbvio, depende da hora que você vier. Tem que vir pelo menos no final do verão aí. Mas é uma experiência legal. Vale a pena, porque você senta lá, fica de boa, curte a praça. A praça é muito bacana. Tem essa beleza da praça mesmo, mas dá uma relaxada e curte. Vale a pena. É isso. É uma experiência bacana. Aprovada a Praça dos Milagres aqui em Piso. Agora, bora dar um giro aqui e comer alguma coisa, né? Um lugar que eu salvei no Maps há muito tempo, que é de comida mexicana. Que tem cara de ser dono mexicano que abriu aqui. Que chama Tacoriendo Lupita. E é aqui do lado da torre que a gente vai experimentar. Comer uma comida diferente, abraçar a cultura. Tem tamales, tem tudo, ó. Que legal. Vamos? Falei que é pequenininha? A carne. Ok. O segundo é birria. O terceiro é manso. Manso. Pochinito. 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 Tá aqui no meio burrito. Juizinho burrito, fantástico. Muito gostoso. Se você tiver que perder a torre e não quiser comer paz, tá cansado, sei lá? Vem aqui que é do lado. Vem porque simpáticos, lugares super simples assim, mas bom, comida verdadeiramente mexicana. Pop. Vocês viram, jantar maravilhoso, muito mexicano. O Bernardo que é o proprietário do local mexicano, família mexicana, todo mundo vem. Comida, propriamente mexicano. Se você quiser comer alguma coisinha diferente, é do lado da torre ali atrás. Então vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso último dia aqui em Pisa. Último vídeo da Itália, porque o próximo vai ser, acho que bem longe daqui. Eu espero que vocês acompanhem a gente nessa nova aventura, que é muito especial. Uma coisa muito diferente, uma aventura muito legal. Então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui, porque eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada Vida na Itália. Foi onde começou o canal. E a gente se vê no próximo sábado para mais aventura desse casal, gente. Tchau! Tchau!